vídeo de hoje olha gente que delícia pãozinho integral quem ama aquele pãozinho integral que por fora é crocante por dentro a massa super macia então vai ser a nossa receita de hoje que delícia gente gente tudo bem então gente hoje a receitinha vai ser deliciosa e bem caseira nós vamos fazer um pão integral gente que fica assim super macio super gostoso então gente aqui nós temos a farinha branca tá é todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo é branca já peneirada tá você peneira e aqui é essa aqui gente a nossa farinha integral tá então agora que a gente vai fazer a gente vai misturar as duas farinhas aqui bem né a gente já vou transferir a farinha aqui ó para um bol porque essa outra aqui tá bem rasinha agora a gente a gente vai colocar o açúcar que é o açúcar mascavo tá agora a gente vai colocar o fermento mas eu vou colocar o fermento no centro e o sal a gente vai colocar ele por cima tá ao redor para ele não misturar gente misturar o fermento com o fermento que não pode tá aí você misturar ó o sal primeiro para ele não ter contato assim com o fermento tá aí agora sim você pode misturar o fermento agora a gente que todos os secos né já colocamos todos os secos depois a gente vai colocar o nosso óleo vegetal gente eu tô usando aqui ó óleo de coco tá mas você pode usar aí o óleo da sua preferência você pode usar azeite também tá bom e agora a gente vai começar a colocar a nossa água aos poucos sempre que eu faço uma receita de pão eu falo isso né gente exatamente que não colocar a água toda de uma vez a água morna tá gente não água quente mas água morna agora eu vou lavar a minha mão e vou colocar a mão na massa e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu vou sovar, gente, essa massa aqui por mais ou menos uns 5 minutinhos. Gente, ó, sovei ela por volta de 7 minutinhos. Ela ainda tá, gente, pegajosa, mas agora, ó, vou colocar ela aqui, ó, no bowl. E a gente vai levar ela para o micro-ondas. Eu vou tampar ela aqui, gente, ó, e vou levar ela para o micro-ondas desligado. Eu acho que vai demorar umas duas horas, né, porque já é noite. Eu acho que uma hora e meia não vai ser o suficiente, mas assim que ela dobrar de volume, eu mostro pra vocês como que ela... Aí a gente dá continuidade ao pão, tá bom? Gente, então, depois, ó, de uma hora e meia, nossa massa dobrou de volume, cresceu bastante, né? Agora a gente vai colocar aqui, vai fazer um pão aqui pra fatiar, né? Tchau, 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 tchau. E agora, gente, a gente vai cobrir essa massa novamente. E vai deixar crescer por volta mais de 30 minutos no micro-ondas. Depois de meia hora, ó, lá dentro, olha como ele cresceu. Meu Deus, tá lindo, né? Gente, e esse é o leite de soja, né, que a gente vai finalizar e vai dar uma pincelada aqui, ó. Pra ele ficar mais douradinho. E o forno já tá pré-aquecido, bem quente. Eu coloquei no máximo. E agora eu vou colocar no 180 graus. Gente, eu acabei de tirar o nosso pão do forno. Agora eu vou esperar ele esfriar, né? Pra desenformar. Mas olha como ele tá lindo. Nossa, crocante por fora e marcio por dentro. Assim eu espero, né? Aí daqui a pouco, quando ele esfriar, eu volto e mostro pra vocês. Mas eu já gostei, porque ele ficou lindo e ficou enorme, né, gente? Aí daqui a pouco eu volto desenformando ele, tá bom? Gente, o nosso pão já tá morno. Olha que delícia de pão, gente. Agora a gente vai partir essa delícia pra gente degustar e ver como que ficou. Olha a crocância desse pão, gente. Exatamente do jeito que eu imaginei, gente. Fofíssimo por dentro, ó. Gente, agora é hora de degustar essa delícia. Vou passar aqui, ó, um pouquinho de manteiguinha, né, que eu não sou obrigada. Ele ainda tá morno, gente, mas eu tava lá tirando foto, mostrando lá nos stories, no Instagram. Então, ele não tá mais pelando, ele só tá morno. Mas eu tenho certeza, gente, que tá delícia. Eu amo esse pãozinho da casquinha crocante, é, da casquinha crocante e macia. Eu disse, mãe, você tem uma máquina de fazer pão, porque você fez pão, assim, manual. Tipo, teve esse trabalho todo pra fazer, eu falei, Pedro, eu tava com vontade de comer um pão, assim, feito por mim, né, mega caseiro. Hum, delícia. Vem, Braga. Muito bom. Hum. Hum, que casquinha maravilhosa, ó. Vocês precisam testar essa receita em casa. Vocês vão amar. Ó, ó. E a casquinha crocante. Hum, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, não esquece de avaliar. Deixa seu like, me contar aqui o que você achou da receita. Se você fizer em sua casa, me marca lá no Instagram, manda fotinha, que eu quero ver. Obrigada por assistir. Um beijo enorme. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vou ficar aqui no próximo vídeo. Tchau.